Apesar dos irmãos, é um prazer muito grande estar com os irmãos nesta oportunidade para estar junto com os irmãos e também com nossos irmãos internautas, participarmos desta reunião santa de oração. É um prazer muito grande estar com os irmãos e desejo boas-vindas a todos, desejo que todos possam receber a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor, da nossa Mãe, a Virgem Maria e também a bênção do nosso santo profeta, o irmão Aldo e do nosso Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa. E juntos vamos pedir a eles que nos abençoe para que nós possamos ter uma boa reunião e que esta reunião de oração sirva para fortalecer ainda mais o nosso espírito para que nós possamos seguir a nossa jornada como vencedores nesta terra. Irmãos, nós vamos então dar início à nossa reunião de oração e eu convido os irmãos que puderem, que fiquem em pé, vamos cantar o hino do nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostolidade, Igreja Forte, Igreja Forte, Igreja Forte, Igreja Forte, Igreja Forte, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Forte, Igreja Forte, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Forte, Igreja Forte, Igreja Forte. Vamos orar. Ó Santíssimo Deus, nosso adorado e venerado Pai. Deus onisciente, onipresente, autor da vida, nós estamos aqui, Senhor, para prestarmos ao Senhor toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, porque reconhecemos a grandeza do Senhor, o poder absoluto que tem sobre todas as coisas. e queremos também prestar o Senhor a nossa gratidão, principalmente pelo grande amor que tem tido por nós. porque nesses dias, juntamente com Jesus, formaram esta igreja e deu para nós o Espírito Consolador, uma santa poderosíssima, que guia os nossos passos nesta terra, iluminando a nossa vida, nos dando entendimentos para que nós possamos seguir a nossa jornada nesta terra. O Senhor também deu para nós um profeta poderoso, o nosso santo irmão alto, nosso companheiro, nosso amigo, de todos os momentos e de todas as horas. Ó bondoso Deus, ó amado Jesus, o amor que temos pelos senhores é imenso, por isso, neste momento, recebam o nosso louvor, a nossa adoração. E com muita humildade e fé, pedimos aos senhores que abençoe esta reunião de oração, derramando sobre nós as virtudes do teu santo poder, para que nós possamos ter uma reunião produtiva que tenha o alcance que o Senhor tanto espera. Abençoando a mensagem, abençoando os componentes deste coral, abençoando todos os irmãos que no gesto de fé aqui estão, para juntos participarmos desta reunião. Como também os nossos irmãos que neste momento pararam para ouvir e para participar desta reunião, mesmo estando lá na sua casa, no seu trabalho, porque creem no Senhor, adoram esta igreja e querem te servir cada vez melhor. Pai bendito, com muita fé, com muita alegria em nossos corações, nós damos início à reunião desta noite, entregando a mesma nas tuas santas mãos. Amém. Vamos cantar o hino 180, adoração ao Espírito Santo e ao seu Consolador. Amém. 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 Eu sigo a Jesus neste caminho que vai para o céu. Pois a felicidade que tanto almejava Agora encontrei Encontrei a vida, encontrei a paz Encontrei o amor E ao lado de Jesus encontrei também O Consolador O mundo só chega O marido só O marido só A felicidade não existe mais Que nem salvação Que nem salvação O amor O amor O Deus 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 E a nossa filha com a emoção, com a felicidade não existe mais. Vida em salvação, com a felicidade não existe mais. Eu vou ler para os irmãos, testemunho, testemunho da nossa irmã Thais Rodrigues Ferreira. Nossa irmã Thais Rodrigues Ferreira, da Congregação da Igreja Apostólica em Paranapanema, no Estado de São Paulo, assim se expressou em sua carta de 22 de setembro de 2022. Venho agradecer por mais um milagre que recebemos. Minha filha, Alícia Vitória, tem paralisia cerebral. E ela faz ecoterapia, ou seja, terapia sobre o cavalo. Levamos a Alícia para a terapia como habitual. Porém, lá trocaram o cavalo, que ela normalmente anda, acompanhada de duas fisioterapeutas e mais uma pessoa guiando o cavalo. Ela deu uma volta e, na segunda vez, o cavalo se assustou com um obstáculo e acabou empinando. Quando vimos, clamei pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e pela Mãe Virgem Maria, para que nada acontecesse com minha filha. As fisioterapeutas não conseguiram segurá-la. E ela acabou caindo do cavalo, sobre os braços e bateu a cabeça. Nós a levamos ao hospital para exames, mas, para admiração de todos, ela não teve nenhum arranhão sequer. Agradecemos a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao querido Santo Irmão Aldo, pela proteção que concederam à minha filha, Alícia. Frequentamos a congregação de Paranapanema, no estado de São Paulo. Assinado Thaís Rodrigues Ferreira. Glorioso dia, que esta igreja eu conheci. Pois nela eu vi, o exemplo de amor. A Santa Vó Rosa, dirigindo esta igreja, com a santa unção de Jesus, nosso Senhor. Com suas palavras de carinho e amor, pedia para nós, nos consagrarmos ao Senhor. Com seus santos things, com sua vida, com justiça e com firmeza, com toda certeza que não ia se enganar. Meus filhos, assim ela a vós sempre dizia Em Deus vocês podem confiar Muitas vezes, ó Santa Vó Rosa Aqui nos deixa Santo exemplo De pureza e amor Incentivando a nossa direção Que nos mostrasse a vontade do Senhor Quantas vezes eu ouvi a Santa Vó falar Com seu amor espiritual Servam a Deus e a esta igreja apostólica Pois ela é do reino silenciar Muitas vezes, ó Santa Vó Rosa Muitas vezes, ó Santa Vó Amém. 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 No dia 23 de fevereiro de 2022, senti fortes dores no tórax. Fui ao pronto atendimento e após alguns exames, o médico constatou que eu tive um infarto agudo. Fui transferido para o hospital do coração e fui internado na CTI e feito um cateterismo e constatou uma veia do coração entupida. No outro dia foi feita uma angioplastia para a colocação de um estente. Eu clamei pedindo a bênção e a graça da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e tudo transcorreu bem. E logo recebi alta do hospital e fui para casa. Graças a estes santos do poder celestial. Agradeço por estas e muitas outras graças recebidas em meu favor. Tenho 55 anos de idade e sou obreiro na congregação da Igreja Apostólica em Franca, no estado de São Paulo. Assinado Lucídio Francisco Viana. A nossa maior alegria. A nossa maior alegria. É excerta e cantilhe a Vossa gratidão Porque a porta do céu está aberta E a santa vovosa nos dá-nos salvação Confiantes estamos proclamando Que esta igreja é santa e poderosa Pois ela está se realizando Confiantes da santa vovosa Também estamos armociando Nas mensagens Viva a hora milagrosa E o Santo Espírito Consolador É a santa vovosa Maria do céu de flor e rosa E assim nos dá-nos salvação Sua glória, seus milagres e sua pureza E a segunda vida de Jesus É representada pela sua santa igreja E o Santo Inácio Irmão Paulo Arrucia para quem quiser no céu Para quem viver em santidade E até o fim Permanecer Virem 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 Amém. Confiantes estamos proclamando que esta igreja é santa e poderosa, pois ela está se realizando os milagres da santa, ó rosa. Também estamos anunciando as mensagens, minha hora milagrosa e o Santo Espírito Consolador. É a santa, ó rosa, Maria do Céu, vitoriosa. Minha senha, os cantos ao corpo, sua glória e os seus milagres de sua pureza. E que a segunda, então, de Jesus é representada pela sua santa igreja. E o Santo que faz, Irmão Paulo, anuncia para quem quiser os céus, Anuncia para quem me fez santidade, Liga até o fim, Revales sempre. Irmãos, agora nós vamos passar para a mensagem. A mensagem que nós temos aqui no boletim dessa semana tem o seu título O poder dos santos e dos anjos para guardar os filhos de Deus. O poder dos santos e dos anjos para guardar os filhos de Deus. Deus, nosso Pai, concedeu aos seus santos e anjos Poder e autoridade para guardar os filhos de Deus Para que possam vencer todo o mal E serem muito abençoados enquanto viverem nesta terra Para um dia herdarem e habitarem O reino dos céus para toda a eternidade Nas escrituras sagradas temos Vários exemplos preciosos Sobre o poder dos santos e anjos Para guardar os servos do Senhor Havia no passado um grande profeta Chamado Eliseu Que foi o sucessor do profeta Santo Elias E certa vez O rei dos Amorreus O povo que era inimigo do povo de Deus Resolveu mandar prender e trazer A sua presença O profeta Eliseu Que através do seu dom precioso de revelação Livrava o seu povo E o rei de Israel De cair nas mãos daquele rei Perverso Este rei dos Amorreus Enviou um forte contingente de soldados Com cavalos e armamentos da época Que chegaram à noite E cercaram a cidade onde estava o profeta Ao romper do dia Um servo levantou-se Saiu e viu o exército do rei da Síria Em volta da cidade Ficou apavorado E disse para Eliseu Ah meu Senhor O que faremos? O profeta respondeu Não temas Pois são muito mais o que estão conosco Do que o que estão com eles E Eliseu Pôs-se a orar dizendo Senhor Vos rogo Abre os olhos deste meu servo Que está com dúvidas Do teu Está com dúvida Do teu poder Para que veja Então o Senhor Abriu os olhos Do servo Do profeta O qual viu Que o monte Estava cheio De cavalos E de carros De fogo Em torno De Eliseu Era o exército celestial De santos e anjos Enviados por Deus Enviados por Deus o Pai Para livrar O santo profeta Dos seus inimigos Entretanto Há outros fatos Que comprovam Desta verdade Sobre os santos e anjos Que quando enviados por Deus Representa o seu poder De guardar E amparar O seu povo O Senhor Deus Também enviou O seu anjo Para livrar Três jovens Espidosos E companheiros E companheiros de Daniel Chamados Sadraque Mesaque E Abidinego De perecerem Queimados No forno De fogo ardente Preparado pelo Rei da Babilônia Porque quis Obrigá-los A adorar Uma estátua Ao invés Do Deus vivo Nosso Pai Criador Aconteceu Que o rei Foi vê-los Se já estavam Mortos Pelo fogo Entretanto Havia jogado No forno Apenas Três homens Porém Surpreso E admirado Disse o rei Vejo Quatro homens Soltos Que andam Passeando Dentro do fogo E nada Há de lesões Neles E o aspecto Do quarto Homem É semelhante Ao filho Dos deuses E chegou Mais perto Da porta Do fogo Ardente E disse Sadraque Mesaque E Abidinego Servos Do Deus Altíssimo Sai E vinde Então Eles saíram Do meio Do fogo E disseram Ao rei O nosso Deus O enviou O seu anjo E nos livrou Da morte Porque somos Inocente E nada Fizemos Contra ti Ó rei Eis aí Como o poder De Deus É representado Pelos santos E anjos Dos céus Apenas o santo Revestido Deste poder Que ficou Ao lado Dos três Da fornalha De fogo Ardente O salvou Da morte Pois saíram Ilesos E nenhum Cabelo Dele Se queimou Noutra feita O profeta Daniel Viu Que vinha Do céu Um varão Vestido De linho E este Chegando Disse-lhe Não temas Daniel Porque Desde o princípio Desde o primeiro Dia Em que Aplicaste O teu coração A compreender E a humilhar-te Perante O Deus O teu Deus São ouvidos As suas palavras E eu vim Por causa Das tuas palavras O poder De Deus Para guardar E ajudar O santo profeta Era manifesto Através Do anjo Mas por que Deus enviou O anjo Ao profeta Porque ele Era fiel A Deus Ele era fiel A Deus Consagrado E santificado E porque Deus o Pai Iria precisar Deste profeta Para cumprir Os seus planos Para o bem Do seu povo Também Certa vez Disse Jesus Aos seus discípulos Na verdade Na verdade Vos digo Vos digo Que daqui Em diante Vereis o céu Aberto E os anjos Dos céus Subirem Descerem Sobre o Filho de Deus Portanto O Senhor O Senhor Jesus Também precisou Da ajuda E cooperação Dos santos E anjos Na execução Do seu ministério Aqui na terra E está escrito Que logo após A tentação Sofrida por Jesus Durante Quarenta Dias Vieram Os anjos E o serviram Outra referência A manifestação Do poder De Deus Através Dos anjos Encontra-se Na palavra De Jesus Pronunciada No momento De sua prisão Vou repetir Aqui irmãos Outra referência A manifestação Do poder De Deus Através Dos anjos Encontra Na palavra De Jesus Pronunciada No momento De sua prisão Como um dos Que estava Com ele Tentou Defender Jesus O divino Mestre Disse-lhe Acaso Pensas Que não Posso Rogar A meu Pai E ele Me mandaria Neste Momento Mais de Doze Legiões De anjos Porém Como se Cumpriria As escrituras Segundo As quais Segundo As quais Assim Deve Suceder O Cristo Não seria Morto Pelo Pecado Dos homens Tudo Isso Entretanto Aconteceu Para que se Cumprisse As escrituras Dos profetas Sobre Jesus Nosso Senhor Que iria Se dar Em sacrifício Vivo Pela criatura Humana Outro Exemplo Deu-se com São Pedro Que foi Preso E era Guardado Na prisão Mas a igreja Fazia Contínua Oração Por ele A Deus E naquela Mesma Noite Quando o rei Estava Para fazer São Pedro Comparecer A sua presença O santo apóstolo Estava dormindo Entre dois Soldados Ligado Com duas Correntes E os guardas Diante da porta Guardavam A prisão Eis que Sobreveio O anjo Do Senhor E Respondeceu A luz Da prisão E tocando Em São Pedro O despertou Dizendo Levanta-te De pressa E caíram Lhes as mãos Das mãos As correntes E disse-lhe O anjo Singe-te E ata Tuas Alpargatas Ou seja As suas sandálias E ela se fez Disse-lhe Mas o anjo Lança Às costas A tua capa E segue-me E saindo O seguiu E não sabia O apóstolo Que era real E que andava Sendo feito E saindo O seguiu E não sabia O apóstolo Que era real O que estava Sendo feito Pelo anjo Mas cuidava Que via Alguma Visão E quando chegaram À porta de ferro Que dava Para a cidade A qual lhes abriu A qual se lhes abriu Por si mesmo E tendo saído O anjo Se apartou Dele E o apóstolo Foi livre Pelo poder Do anjo Do Senhor Irmãos Aqui está Uma mensagem Falando A respeito Do poder Dos anjos Irmãos Os anjos Eles existem Os anjos Eles foram Criados Por Deus Por Deus Deus após Ter criado Os céus Ele então Criou os anjos Anjos Irmãos Poderosíssimos Que durante Todos esses séculos Que se passaram Sempre Trabalharam Para Deus Tanto para Proteger A região Celestial Como para Proteger A terra E proteger Aqueles Que são Fieis E consagrados Ao nosso Deus Nas escrituras Sagradas Tem algumas Referências Sobre os anjos Muitos Os irmãos Já ouviram Falar Inclusive Tem um hino Da nossa Igreja Que fala Respeito Dos anjos Arcanjos Serafins Querubins São todos Anjos Todos Anjos Que foram Criados Por Deus E que Trabalham De dia E de noite A serviço Do Criador Tem um arcanjo Que os irmãos Já ouviram Falar Gabriel O mensageiro De Deus Ele que Apareceu A Virgem Maria Trazendo A palavra De Deus Para aquela Jovem Fazendo Um convite A ela Sobre os planos De Deus Para a vinda De Cristo A esta terra Tem o relato Também Do arcanjo Miguel As escrituras Fala que Este arcanjo Ele lutou Muito Contra o poder Do mal Principalmente Porque o poder Do mal Não queria Permitir Que o espírito Do santo Profeta Moisés Fosse levado Para os céus Então ele Travou Esta grande Batalha E venceu O poder Das trevas E levou O profeta O espírito Do profeta Moisés Para os céus E hoje É um santo Na glória Do nosso pai Então esses Anjos Poderosíssimos Sempre atuaram Na terra Como está escrito Aqui no boletim No caso Dos três jovens Que foram Jogados Lá na fornalha Ali estava Um anjo Para proteger Aqueles rapazes No caso Também Profeta Eliseu Ali estava Um anjo Para lhe Proteger Esses anjos Trabalharam Muito Trabalho Irmãos Eles estão Conosco Na igreja Eles foram Grandes Protetores Da nossa Santa Vó Rosa Quando ela Foi chamada Por Jesus Para cumprir A sua missão Nesta terra E organizar Esta igreja A Santa Vó Rosa Sofreu Muito Mas ela Sempre contou Com a Cooperação E a proteção Desses anjos Poderosíssimos Como também Foi o caso Do nosso Querido Profeta Irmão Aldo Que sempre Contou Com a Presença Com a Proteção Dos anjos Do nosso Deus Muito bem Irmãos Nós falamos Dos anjos Mas a Mensagem Diz para Nós E fala Também De outros Personagens Fala Dos santos O poder Dos santos E dos anjos Para guardar Os filhos De Deus Quem são Os santos Irmãos De onde Vieram Esses santos Como Eles Foram Formados Irmãos Os santos De Deus São Pessoas Que viveram Em seu corpo Físico Nesta terra A nossa Semelhança E que cumpriram A sua missão Aqui na terra E serviram E serviram A Deus Não se Contaminaram Com o pecado E venceram E hoje São santos Na glória De Deus Receberam O seu galardão Muitos Receberam O seu galardão De servir E assim Juntos Com os anjos Formam Então Grande exército Celestial De santos E anjos E que trabalham De dia e de noite Não somente Para proteger O apostólico Mas para proteger Todas as pessoas Tementes a Deus Que se esforçam Para viver uma vida Consagrada E uma vida Santificada Onde esteja Uma pessoa Temente a Deus Que procura Viver uma vida De consagração De santidade Longe do Mondanismo Ali está Um santo De Deus Enviado Por Deus Para Proteger Para guardar Aquela pessoa Muitos santos Irmãos Mesmo Vivendo Nesta terra Cumpriram Uma missão Extraordinária Uma missão Muito nobre Foi o caso De muitos Profetas Profeta Elias Mesmo Na vida Do corpo Recebeu De Deus Um poder Extraordinário Para realizar Milagres Até mesmo Sobre a natureza O próprio Profeta Moisés Recebeu De Deus Um poder De milagres Temos Exemplo Na vida Dos apóstolos Principalmente São Pedro São Paulo Onde diz As escrituras Que São Pedro Até a sombra Dele Curava as pessoas Era um santo De Deus Vivendo Nesta terra E hoje É um santo Nos céus Nos tempos Atuais Nós tivemos O grande Privilégio De conhecer Uma santa De grande Poder A nossa Santa Vó Rosa Que vivendo No seu corpo Entre nós Vimos Com nossos Próprios Olhos Os seus Milagres As curas Que ela realizou A proteção Que ela deu Para o nosso Povo A mesma Coisa se deu Com o santo Irmão Aldo Tivemos O privilégio De conhecê-lo Também Um santo Vivente Em nosso Meio Realizando Uma obra Extraordinária Em nome De Deus Então Irmãos Os santos São todos Aqueles Que viveram Em seu corpo Físico Que cumpriram A sua missão Na terra E hoje Nos céus Formam Um grande Exército Celestial De santos E anjos O apóstolo São Paulo Irmãos Quando ele Foi chamado Por Jesus Para cumprir O seu ministério Ele era muito Jovem ainda Muito moço E ele viu Muitas coisas A respeito Da vida De Jesus O ministério De Jesus Depois Ele seguiu Ainda Acompanhou O ministério Da Santa Mãe Virgem Maria Porque ele foi Um dos últimos A deixar O seu corpo E ele Já velhinho Com muita Idade Naquela ilha De Pátimos Cansado Triste Pensando No futuro Da igreja Deles Que estavam Praticamente Desmoronando Se prendendo A crendices Indo Por caminhos Pecaminosos Ele Muito triste Pensativo Então Ele ouviu Uma voz Dos céus Chamando Ele pelo nome João Quem é Sou eu O Senhor E Jesus E o Pai Realizou Um milagre Extraordinário Naquele momento E levou O espírito De São João Aos céus E lá Ele recebeu As revelações Do Apocalipse E ele escreveu Então Sobre o futuro Da igreja Sobre o futuro Do povo De Deus Na terra E ele chegando Ali Irmãos Ele ficou Muito surpreso Porque ele Viu Diante do trono De Deus Uma imensa Multidão De santos Todos Vestidos De vestes Brancas Esplandecentes E de repente Ele ouve Uma voz De um ancião De um senhor De um santo Eu creio Que Aquele santo Que falou Com ele Falou até Um tom de brincadeira Ou até mesmo Para Confortar Aquele coração Que estava triste Então aquele Ancião Diz pra ele Quem são esses? E de onde Vieram? Aquele Grupo de pessoas De santos Ali ao lado Diante do trono De Deus De muitas nações De muitas tribos Ali diante do trono De Deus Quem são esses? Aí ele olha Tu sabe senhor Tu sabe quem é Quem são? Ele disse Olha esses aí São todos Que vieram Da grande tribulação Que lavaram Suas vestiduras Pelo sangue Do cordeiro E estão aqui Diante do trono De Deus E o servem De dia E de noite Irmãos Vieram da grande Tribulação O que que é A palavra Tribulação Irmãos Quer dizer Sofrimento Dor Decepção Tristeza Então Aqueles santos De vestes Brancas Eles estavam Vindo de alguma Região Dos céus Lógico que não Porque lá Nós pregamos Nós cantamos Que no céu Não há tristeza Que no céu Não há dor Que não há Sofrimento Então de onde Vieram aqueles Santos Que estavam De vestes Brancas Vieram da terra Irmãos Eles vieram Da terra Pessoas Que sofreram Decepção Nesta terra Pessoas Que Nem tudo Na sua vida Deu certo Pessoas Que sem Sofreram Dor Problemas Aqui na terra Mas nada Do que passaram Do que sofreram Fizeram com que Eles perdessem O amor a Deus A fé em Deus O temor a Jesus E hoje tem Muitos apostólicos No reino dos céus Que não perderam O seu temor a Deus A Jesus A Santa Vó Rosa E o irmão alto Sempre foram Fieis e cumpridores Dos seus deveres Aqui na terra E isso Irmãos É muito Gratificante Para nós Nos alegra Muito Porque Muitas vezes Irmãos Nós sofremos Na terra Às vezes Dor Tristeza Decepção Com o filho Decepção Com a família A idade chega O corpo cansa Vem a dor do corpo Às vezes Uma doença E muitas vezes Irmãos Nós ficamos Pensando Até triste Abatido Quando nós Perdemos Um ente querido E que esse Ente querido Vai para os céus Deixa o seu corpo Aqui na terra Acabou sua missão Do corpo Irmãos Muitas vezes Ali Aquele espírito Irmãos É muito Mais útil Para Deus Do céu Do que na terra Porque é um espírito Consagrado Vive Num corpo Consagrado Vive Num corpo Que honra Deus De uma vida Obediente E consagrado A Deus Mas tem os problemas Da vida Tem as decepções Da vida Que não são culpa De Deus São culpa Das coisas Da terra E muitas vezes Deus então Fala É melhor estar Comigo Do que ficar Sofrendo Vem para cá E eu vou te dar Um galardão De servir Você vai fazer Parte Do exército Celestial E conforme Determinação De Deus Lógico Que não são Todos Mas muitos São enviados Conforme A escolha Dele São enviados Para vir A terra Para proteger As pessoas Proteger a igreja Juntamente Com outros Santos Poderosíssimos E anjos Da região Celestial Mas irmãos Voltando um pouquinho Na história Na mensagem Do boletim Falando Dos três Jovens O rei Com raiva Deles Joga os três Lá na fornalha Para ser Queimado Depois o rei Vai dar Olhar Tem quatro Não tem três Ele jogou Três Tem quatro Então ele mesmo Percebeu Que ali Estava um anjo De Deus Protegendo Aqueles três Jovens Saiam daí Eles saíram Ele sai Olha para o rei E diz Senhor rei O meu Deus O nosso Deus Ele enviou Um santo Um anjo Para nos proteger Porque nós Não temos culpa Nós não fizemos Nada contra ti Ó rei Nós somos inocentes Então vejam os irmãos Que os anjos Eles existem Os santos Eles existem São poderosíssimos Mas eles vão proteger Todos Eles vão proteger Todos Não Não são todos Que eles Vão proteger Tem um hino Do nosso cenário Irmãos Que nós cantamos Assim Eu tirei um trecho Para concluir a mensagem O anjo Do poder Celeste Vem da glória De Deus Vem dos céus Vem para Proteger Aqueles Que são De Deus Aqueles que tem Temor a Deus Aqueles que Vivem no seu amor O seu temor O seu temor Então eles Não protegem Todo mundo Mas aqueles Que são de Deus Então irmãos Aqueles que são De Deus Eles tem um compromisso De guardar Mas ele não tem um compromisso De guardar Aquele irmão Aquela irmã Que muitas Vezes Vou usar até Um termo aqui Irmãos Uma brincadeira Aquele irmão Aquele jovem Aquele moço Aquela moça Que fala Para o pai Pai Eu vou para a casa Da Maria Mas vai para a casa Do José Mãe Olha eu estou indo Para a casa Da Maria Eu estou indo Para a casa Do José Mas vai para a casa Da Maria Mãe Olha eu estou indo Para a faculdade Mas não está indo Para a faculdade Está indo Para as baladas Está indo Para os barzinhos Com os amigos Sai de casa Totalmente Fora da disciplina Da igreja Para ir para a faculdade Esse anjo Vai te proteger? Não vai Irmãos Ele não tem Um compromisso De te proteger Às vezes Irmãos Nós observamos A família Reúne Para uma viagem Nós vamos viajar Passear Pega o carro Faz a oração E depois O irmão A 160 180 por hora No seu carro Totalmente fora Carro com pneu careca Sem revisão Ah, mas a Santa Vó Rosa Me guarda Ela é uma Santa poderosa Ela não vai guardar Você não Isso é dever seu É o dever nosso Irmão De zelar Pelas coisas De respeitar As leis Em todos os sentidos Da vida Às vezes Chega a idade A pessoa Chega a idade O filho Com todo o carinho Vai dar o remédio Fica rabugento Briguento Não quer tomar remédio A Santa Vó Rosa Me cura Ela não vai te curar Você é teimoso É teimosa Você precisa Fazer Aquilo que é necessário Mas Deus não me ajuda Irmãos Ele ajuda Quem quer ser ajudado Quem precisa ser ajudado Faça a sua parte Que eu te ajudarei Assim que tem o ensino Agora fica Agora fica muitas vezes Irmãos Arrumando desculpa Não quer tomar Atitude Não quer mudar E fica arrumando Desculpa Mas a vida é isso A vida é uma droga Eu sou da igreja A Santa Vó Rosa Não me guarda Eu estou desempregado A Santa Vó Rosa Não me arruma Um emprego Tem que procurar Um emprego Ou a Santa Vó Rosa Tem que descer do céu Juntamente com Jesus E os anjos Pegar na mão do irmão E levar ele lá na empresa Ou será que os santos anjos E anjos Tem que descer do céu Pegar o irmão Falar Irmão Você está um pouquinho Você ganhou uns quilinhos Você precisa fazer uma caminhada Eu vou pegar na sua mão Vou caminhar com você Não irmãos Isso aí é nosso Nós que temos Tomado essa decisão São atitudes Eu estou devendo Para todo mundo Quem fez a dívida Foi Deus Quem foi lá No cartão de crédito Lá e passou o cartão de crédito Sem ter dinheiro Ganha duzentos Gasta mil Foi Deus que fez isso Não Foi você Então tem que arrumar Um jeito de mudar a vida Se controlar Porque irmãos Deus Ele protege Aqueles que fazem A sua parte Ele ensinou isso Para nós Faça a sua parte Que eu te ajudarei Eu conheço Muitos irmãos Que serviram a santa avó rosa Até mesmo Até mesmo no ministério Veio a idade Se tornaram pessoas Teimosas Ranzinzas Briga com os filhos Briga com a esposa Briga com o esposo Briga na igreja Irmãos Como a santa avó rosa Vai te ajudar Como ela vai abençoar A sua vida Ela não pode abençoar Tem que mudar Como a santa avó rosa Dizia Vença as lutas Com classe Ela ensinava isso Vença as dificuldades Da vida Com classe Com amor Com fé Quando nós fazemos assim Irmãos Pedimos a ele Santa avó rosa Eu preciso mudar Eu preciso tomar uma atitude Dê o primeiro passo Comece Nunca deixe para amanhã Amanhã eu faço Amanhã eu vou mudar Amanhã eu vou ser mais obediente À igreja Amanhã eu vou ser mais dedicado Eu vou cumprir melhor Forme o ministério Comece hoje Não deixe para amanhã Como está a sua vida Hoje está boa Você é feliz hoje Quanto tempo chegou até hoje A sua vida Como foi Foi uma vida feliz Ou foi uma vida de sofrimento Se foi uma vida de sofrimento Por que continuar sofrendo Vai esperar quando para mudar De atitude De pensamento Então irmãos Nós precisamos crer O irmão Aldo está aqui Para ajudar a todos Quantas vezes ele diz Eu tenho muita facilidade Para interceder em favor De um filho obediente Por diversas vezes Por diversas vezes ele mandou dizer A igreja Eu tenho muita facilidade De interceder em favor De um filho obediente Então os anjos existem Os santos também existem Mas Eles vêm para Eles vêm da glória de Deus Eles vêm dos céus Vêm para proteger Aqueles que são de Deus E para encerrar a mensagem Irmãos Eu Concluí a mensagem Com a leitura aqui Da parte final do boletim Onde conclui dizendo assim Nós Na igreja apostólica Ensinamos a mesma doutrina Que é de Deus nosso Pai De Jesus nosso Senhor E do Espírito Santo Consolador Pois a Santa Vó Rosa E o Santo Irmão Aldo Sempre nos ensinaram A crer e a confiar Que os santos e anjos São enviados para guardar E ajudar os filhos de Deus Aqui na terra E também nos ensinaram A confiar No poder e na bênção De Jesus De Maria Santíssima E também Da Virgem Maria A fé que praticamos E ensinamos Em nossa igreja É genuinamente apostólica Foi vivida e pregada Por Jesus E dele passou Para os seus apóstolos E discípulos Em nossos dias Jesus preparou Nesta igreja apostólica Dois santos De grande poder A Santa Vó Rosa E o Santo Irmão Aldo Para nos ensinar Nos ajudar E nos proteger Junto com a Virgem Maria E poderosos santos e poderosos santos e anjos Do nosso Deus Do nosso Deus Vivendo e praticando A nossa doutrina e disciplina Procurando sempre viver santamente E evitando o pecado Os maus sentimentos Os vícios E o mundanismo Para estarem sempre ligados aos céus E contarem com o amparo E contarem com o amparo da Santa Vó Rosa De Maria Santíssima Do Santo Irmão Aldo E de toda a graça salvadora e redentora de Jesus Nosso Senhor E dos seus santos e anjos Amém Irmãos Convido A igreja a ficar em pé Nós vamos Passar para a parte da oração Vamos cantar o hino Número 107 Glorificação Mãe 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 Divino Espírito Glória Glória Viva Glória 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 Amém. 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 Irmãos, agora cada um irá fazer a sua oração individual. Todos nós temos lutas. Todos nós temos fraquezas, às vezes tropeçamos, às vezes vacilamos, temos problemas. Mas lembra uma coisa, irmãos, nunca coloque os problemas acima de Deus. Nós temos um Pai amoroso, poderosíssimo, que juntamente, como diz, com os santos e anjos, juntamente com a Santa Vó Rosa, juntamente com o Irmão Aldo, eles podem fazer algo extraordinário na nossa vida. Basta crer e que cada um de nós façamos a nossa parte. Vamos orar. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino do nosso cenário. Oitenta e um, glória e louvor. Glória ao Mãe, glória ao Filho. Glória ao Santo Espírito. Glória a Maria Santíssima. Amém. Irmãos, eu agradeço muito a Deus, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, por estar aqui com os irmãos, pela oportunidade que recebi de juntos estarmos aqui meditando na palavra deste boletim. Amém. Agradeço a todos, os curistas, regentes, músicos, os irmãos do som, os obreiros, todos os irmãos que estão aqui, que a Santa Vó Rosa abençoe a todos. Agradeço muito pela presença dos irmãos e agradeço também aos nossos internautas, principalmente aquele que resolveu, que dedicou alguns minutos do seu tempo para acompanhar a nossa reunião, que a Santa Vó Rosa também possa abençoar a todos. Vamos orar para encerrar, então, a reunião. Ó Santa e bendita Vó Rosa, ó Santo e querido Irmão Aldo, nós cremos nos senhores de todo o nosso coração. Esta fé nasceu em nosso coração, pela obra extraordinária que vimos, que os senhores realizaram nesta terra. Uma obra perfeita, uma obra de fé, uma obra de amor. Então, nós cremos de todo o nosso coração que a Santa Vó Rosa é o espírito consolador da promessa de Jesus e que o Irmão Aldo é o santo pastor prometido. Obrigado, Irmão Aldo, obrigado, Irmão Aldo, obrigado, Santa Vó Rosa, porque os senhores trouxeram para nós dos céus belos hinos, hinos belíssimos, que confortam e consolam o nosso coração. Trouxe para nós uma doutrina perfeita, uma disciplina que moraliza e que santifica. E hoje, através desta doutrina, podemos compreender o valor dos santos, o valor dos anjos, o que eles fazem, as funções que exercem na região celestial, juntamente com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima. Revelou para nós o ministério precioso dos profetas, dos apóstolos, da Santa Mãe Virgem Maria, o precioso ministério de Jesus e de Deus, o nosso Pai. Portanto, querido profeta, Irmão Aldo, ó Santa Vó Rosa, receba o nosso muito obrigado, a nossa adoração sincera. E agora, encerrando esta reunião, a senhora como santa de Deus, como consolador, nós pedimos à senhora que interceda em favor desses irmãos, que num gesto de Deus, que num gesto de amor, vieram aqui à frente e colocaram os seus nomes nesta caixa de pedido de oração. Quem sabe pedindo para ter mais força, para vencer as tentações, as fraquezas, as adversidades da vida, e até mesmo para alcançar seus objetivos. Senta Vó Rosa, a senhora é uma santa poderosa, e muitas vezes ensinou a igreja para não ter medo de nada, para crer e confiar, porque se tiver medo, a senhora não pode fazer nada. Portanto, senhora, senhora, você jovem que colocou o seu nome aqui, não tenha medo de nada, apenas confie e faça a sua parte, e então irá ver o poder de Deus atuando na sua vida, e irá sentir uma grande melhoria na sua vida, tanto na vida espiritual, como na vida material. E assim, encerramos esta reunião, e mais uma vez, eu despeço dos meus irmãos, rogando a bênção da Senhora Santa Vó Rosa, de Jesus e de Maria Santíssima, de Deus, o nosso Pai, e de todos os santos e anjos, em favor de todos. Amém. Amém.